Se você tá vendo esse vídeo aqui, com certeza você já deve ter visto outros vídeos de dicas por aí, mas eu já aviso a você que esse vídeo aqui, ele é diferente. E por que ele é diferente? Ele é diferente porque aqui você vai encontrar dicas que eu não vi em nenhum outro vídeo por aí. Eu dei uma pesquisada pra ver e tal, hein? Eu tenho mais de 1500 horas em Ghost Recon Wildlands, então eu já vi muita coisa nesse jogo. Vamos pro vídeo. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer pra vocês aqui uma seleção de dicas muito especiais, diga-se de passagem, né? Eu já fiz um outro vídeo aqui com dicas que você também não encontra em nenhum outro vídeo. Aliás, essa série de vídeos de dicas aqui, ela é focada exatamente nisso. Eu dou uma olhada em vários vídeos por aí, dou uma olhada em todas as dicas que o pessoal tá trazendo e eu separo as dicas que eu não vi em lugar nenhum. Essa é a ideia. Então já fica aqui a dica, beleza? Dá uma olhada também nesse vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima, dá uma olhada lá, logicamente, depois de terminar de ver esse vídeo aqui. Já aproveita também pra verificar a sua inscrição aqui no canal. Eu tenho visto nos comentários aqui algumas pessoas reclamando que o YouTube tá desinscrevendo as pessoas. Esse tipo de comentário tem sido cada vez mais frequente. Então, verifica aí a tua inscrição, o sininho também, né? Pra poder receber aí as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Beleza? Vamos lá, então. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá pra nossa primeira dica, que é não atire em inimigos em alerta, beleza? Em Ghost Recon Wildlands, a IA, ela é bem roubada, você já deve ter percebido isso. Se um único inimigo te ver, já era. Todos eles vão correr na sua direção. Só que o que muita gente não sabe é que isso também acontece se você tentar abater algum inimigo quando eles estão em status de caçado ou status de combate. Mesmo que você esteja totalmente escondido, não abata nenhum inimigo se eles estiverem em status de caçado ou status de combate, né? Mesmo que ninguém veja esse abate, tá lá um inimigo isolado, lá atrás de uma pedra, lá atrás, escondidinho mesmo. Você vai e derruba ele. Ninguém ouviu, ninguém viu nada. Mas ainda assim, todos eles vão correr pra sua posição. Então, não faça isso. Principalmente se você estiver jogando em dificuldades maiores. E aí, ainda sobre os disparos, né? Muita gente não sabe, mas é muito importante que você evite atingir paredes próximas a inimigos. Se você fizer isso, eles já entram automaticamente em modo de alerta. Em Ghost Recon Breakpoint, quando você efetua algum disparo numa parede, uma construção, uma pedra ou até mesmo no chão, os inimigos, eles ficam ali desconfiados, né? Você chama a atenção deles. No Wildlands não é assim. Qualquer disparo que bata numa parede e tiver um inimigo próximo, automaticamente ele já entra em alerta, já entra no status de caçado, né? Como vocês sabem, se manter em stealth é muito importante em Ghost Recon Wildlands, porque a IA é bem roubada, como eu já falei aqui. Então, tenha muito cuidado quando você for abater algum inimigo próximo a paredes, né? De repente você põe a arma ali em modo automático ou modo rajada, e aí você efetua, sei lá, três disparos. Um disparo vai eliminar o inimigo de fato, e aí pode ser que um ou dois vazem e peguem na parede, e aí já era. Se isso acontecer, com certeza você vai ter grandes problemas. Uma coisa que você nunca deveria fazer em Ghost Recon Wildlands é nunca entrar em uma partida aleatória no modo Ghost. Entrar em partidas online, né, com players aleatórios e tal, é ali a melhor forma de você encontrar novos players pra jogar e tal. Eu também já fiz muito isso quando eu jogava no modo normal. Só que depois que chegou o modo Ghost, eu percebi da pior forma possível que não valia a pena fazer isso, né? Porque você entrar em partidas online com players aleatórios é a melhor forma de você morrer no modo Ghost. Como vocês aí já devem saber, o modo Ghost é um modo de morte permanente. Morreu já era, perde tudo, né? E sabendo disso, muitos players, eles entram em partida, deixam a sala aberta justamente pra poder outros players entrarem, ou eles tentam entrar, né, em outras partidas, só pra poder matar o outro player, sabe? Pra poder fazer o cara perder o save. Então, tome cuidado. Quando tiver no modo Ghost, só jogue com pessoas conhecidas. Deixa a sala fechada. E se você quiser jogar com alguém, convida essa pessoa e tal. Ou, o melhor de tudo, monte o seu próprio squad tático, ok? É bem mais seguro do que jogar com pessoas aleatórias e tal, e acabar perdendo seu save aí com várias horas de gameplay. Aqui na descrição ficam os links pras redes sociais aqui do canal. Inclusive os grupos do Telegram, o grupo do Discord. Então, vai lá que com certeza você vai encontrar várias pessoas pra jogar. Pessoas que tem o mesmo interesse que você. E não vamos querer zoar aí a tua partida, beleza? Uma outra coisa que eu vejo muita gente perguntando é sobre qual versão do jogo comprar, né? Ghost Recon Wildlands, ele é um jogo de 2017. Então, ele entra em muitas promoções. São três versões que esse jogo tem. Ele tem a versão Standard, tem a versão Gold e tem a Ultimate. Ultimate, mas não se confunda, beleza? A melhor opção pra comprar é a Standard. Ela é a mais barata, ela só vem com a versão base do jogo, mas é a melhor de todas também. Por que eu digo isso? A versão Gold, ela vem com o passe de temporada 2, que é um passe horrível. Não vem quase nada. Só vem ali uma skin, eu acho. Vem o Gold do jogo e vem algumas classes também pro PVP. Então, assim, definitivamente não vale, pelo menos na minha opinião. Porque ela é mais cara do que a versão Standard e vem pouca coisa, né? Com esse passe de ano 2. E tem a versão Ultimate também. E aí a versão Ultimate vem tudo, todas as DLCs e tal. Só que, na minha opinião, também não vale a pena, porque ela custa quase o dobro da versão Standard. E ela vem com muita coisa desnecessária. Que inclui aí, no caso, o próprio passe de ano 2, que eu acho totalmente inútil. E vem a DLC Narco Road, que pra mim é horrível. Não vale um centavo aquela DLC. Então, assim, eu recomendo que você compre a edição Standard. E aí você dá uma pesquisada nos conteúdos, né? Tem as DLCs e tal. Enfim, tá tudo na loja. E aí você compra a parte. O que interessar a você, você vai e compra. Compra a Fallen Ghosts, evidentemente, que é a melhor DLC do jogo. E pode comprar uma ou outra coisa e tal. Mas, com certeza, vai sair muito mais barato do que você pegar essas outras versões. Beleza? Fica a dica aí. A skin mais padrão de Ghost Recon Wildlands é também a skin mais difícil de conseguir. Ou melhor, era, né? Porque a skin do Walker, ela só era possível de conseguir no modo Mercenários. Que é um modo que é quase impossível de encontrar partida hoje em dia. Então, muita gente acabou ficando sem essa skin. Só que, no ano passado, a Ubisoft liberou essa skin pra todo mundo. Basta você ir lá na loja, vai em pacote de armas, desce aqui até a besta Deimos. Que é a besta que é entregue na DLC Fallen Ghosts. Só que, quando você entra aqui, não tem apenas a besta. Agora, tem a skin do Walker também pra poder resgatar. E o engraçado é que fica aqui escondido na loja. E é grátis, é só ir lá e resgatar. Beleza? Então, se você ainda não tem essa skin, que pra mim é sensacional, pra mim é uma das melhores do jogo. Corre lá pra poder pegar a sua, beleza? Então é isso. Se essas dicas foram úteis aí pra você, então curta, compartilhe o vídeo. Se esse vídeo aqui chegar aos mil likes, eu faço mais um vídeo com dicas que você não encontra em nenhum outro vídeo por aí, beleza? Aqui no final, eu vou deixar linkado outros vídeos com outras dicas que também podem ajudar você. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.